Esse daqui é o KP260 da King Bank, um SSD NVMe baratinho, super custo-benefício que você pode comprar no AliExpress. E esse modelo já conta com o PCI Express 4.0, um tela de armazenamento, 5.000 MB de leitura e 4.500 MB de gravação. Eu diria que se tu tá procurando fazer upgrade de SSD no teu PC, mas não quer gastar muito com as opções que a gente tem aqui no Brasil, eu super recomendaria você assistir esse vídeo. Parceiro, tu ainda não ativou esse teu sistema? Comprar agora teu Windows 10 Pro original na GVG Mobile por 80 conto. É só tu entrar no link na descrição, clicar em comprar agora e utilizar o cupom MF25 pra te garantir 25% de desconto. Depois com a chave em mãos basta digitar Slui na barra do Windows, colocar a chave que você recebeu no site aqui. E agora é só correr pra braço porque tu tem o Windows 10 Pro original, lembrando que tu pode fazer isso também pro pacote Office pro Windows 11. O link tá na descrição. Oi, eu sou Muriel, e hoje eu quero fazer um breve review desse SSD NVMe aqui da King Bank, já que ele é um SSD baratinho que já funciona com o PCI Express 4.0, começando pelo conteúdo da caixa. No geral ela é bem simples, não contendo muitas informações como modelo, até porque eu queria que essa caixa seja uma caixa padrão pra todos os SSD que eles vendem. Dá pra ver que eles tiveram até uma atenção com a linguagem portuguesa aqui. Obviamente dentro da caixa a gente tem um SSD, e aqui do lado a marca já manda um anticipadorzinho com um adesivo pra você colocar nele caso a sua placa não tenha um anticipador. Falando brevemente da construção. Esse daqui é um SSD do tamanho M.2 2280, que utiliza o protocolo NVMe, aqui dá pra ver os chips de memória. E logo de cara é bom observar que nós temos um controlador Maxwell aqui, pra ser mais específico, é o Maxwell MAP1602. Esse meu modelo é um SSD de 1TB de armazenamento, e eu creio que isso seja importante comentar, já que caso você escolha o de 512GB, ele não vai ter a mesma velocidade do modelo de 1 e 2TB. No próprio site mostra que o de 512GB consegue levar até 2.500MB de gravação, enquanto no modelo de 1 e 2TB ele consegue levar até os 4.500MB, colocando ele no PC. Eu já vou direto no cristal de skin info, até porque eu já tô utilizando esse SSD já faz mais de 4 meses, aqui obviamente mostra as informações do SSD. E dá pra ver que ele realmente é o PC Express 4, aliás, ele tá com 100% de saúde, de temperatura ele ficou batendo aí na casa dos 55 graus em idle. Isso porque eu utilizo um PC com gabinete mini TX, então pode ser que isso influencie na temperatura. Quando eu tô jogando ou fazendo cópia de arquivo, ele bate fácil aos 61 graus, não é coisa pra me se preocupar até porque desde quando eu comecei a usar. Ele nunca deu nenhum tipo de travamento ou thermal troll de perder o desempenho por conta da temperatura, lembrando que se tu for olhar na caixa, lá diz que ele suporta até uma temperatura máxima de 85 graus. Indo pros benchmarks, aqui no cristal de skin mark ele bateu a velocidade de acordo com o anúncio, sendo a velocidade de leitura sequencial de 5.000MB e a velocidade escrita em 4.300. É importante lembrar que a tua placa mãe tem que ter PC Express 4.0 pra chegar nessa velocidade, sobre o desempenho dele em jogos e inicialização do Windows. Sinceramente eu não senti tanta diferença, já que como eu utilizava o Samsung 970 EVO, eu já tinha uma noção ali de qual era a velocidade de 3.000MB por segundo, então meio que essa diferença de 1.500MB não foi uma diferença tão absurda. Por se tratar de um SSD do AliExpress, esse daqui se saiu super bem porque tem especificações bem conhecidas no mercado. E na época eu paguei cerca de 254 de SSD, e felizmente não fui taxado. Se for ver as opções que a gente tem aqui no Brasil com essas mesmas especificações, o preço passa facilmente nos 500 reais, então já respondendo a tua pergunta, vale sim super a pena comprar esse SSD aqui da King Bank. Não esquece de deixar o like, hein?